Oi gente, eu estou aqui no cartão Mais Saúde em Nanuque, Minas Gerais, para falar do Black Day. Está aqui a Fernanda junto comigo que vai passar mais detalhes. Tudo bem, Fernanda? Oi, Roberto. Tudo bem? Nós estamos com 50% de desconto em qualquer tipo de renegociação. Venha você que está com o Mais Saúde em débito. Essa é a oportunidade única. Nós estamos com 50% de desconto nesta sexta-feira, para qualquer tipo de renegociação, 50% de desconto. Vem cá, e para as novas adesões, que novidade vocês têm? Ah, nós temos uma novidade também. Para quem está adquirindo um novo cartão, a primeira adesão é zerada, tá gente? E você vai pagar apenas a primeira mensalidade. Essa é a oportunidade única de você adquirir o seu novo cartão e ainda pôr suas mensalidades em dias. Muito bem, pessoal. E além disso, nesta sexta-feira, dia 28 de abril, teremos a presença também aqui do Laboratório Rivania Gannen, não é mesmo, Fernanda? Isso, o Laboratório, né, que é nosso parceiro. O pessoal do Laboratório vai estar aferindo a pressão e medindo a glicemia. E nós estamos aqui para poder recebê-lo todos vocês. Pessoal, então, não perca. É nesta sexta-feira, dia 28 de abril, na sede do Cartão Mais Saúde, aqui em Nanuque, na rua São João del Rey, frente ao Hospital Gessi Gomes. Não perca. Vem pra cá. Tchau, tchau.